Olá, Sónia. Olá, Jorge. Como sabem, continuamos por aqui em Tel Aviv Israel com o Conan Osiris. Mas só podendo trazer um único representante de Portugal, isso não quer dizer que os outros participantes no Festival da Canção não tenham vindo connosco também. E como? Vamos ver. Uma coisa para mostrar. O que é? É o quê? É um áudio? Não. Sou eu a cantar? Quem é? Ah, é a Mariana. Alô, Tiago e João. Um grande abraço para vocês e para toda a equipa. Façam o que tem a fazer. Força. Tão fofa. Olá a todos. O meu nome é Felipe Cade. E eu quero desejar ao Conan Osiris e ao Joel uma excelente performance. Nem é a visão. Bem, acima de tudo eu espero que dança. Que cantem, que se divirtam e que mostrem a vossa essência ao resto da Europa e ao resto do mundo. Eu acho que eles vão gostar. Por isso, boa sorte. Conan é para arrasar em Tel Aviv. Espalha a tua magia e divirtam-se muito. Desde o Festival da Canção que eu fiquei com uma dúvida insistencial que é, como é que diz o teu nome? Se é Conan ou Conan. E eu hoje estive a tentar pesquisar no YouTube e tudo e não encontrei nenhum vídeo ou seja, mesmo de ti a dizer o teu nome. Por isso, Alguém me há de lucidar algum dia e eu vou dizer um beijo grande, Tiago, para ti, para o João, para toda a vossa equipa. Que corra tudo super bem, que te divirtas e que deixes o teu capricórnio interior resplandecer e mostrar a pessoa incrível e inspiradora que tu és. Tá fofo, hein? Beijo. Go, Conan! Go, Portugal! We are all praying for you! Mas qualquer coisa, dizes que és amigo da Lura e isto é a ganhar. Oh. Ei, pessoal, daqui o João. Queria só desejar boa sorte e muita força para a delegação portuguesa que vai partir agora para Tel Aviv, para a Eurovisão. E claro, mandar um abraço ao Conan que se divirta muito, que deu-se o melhor e que orgulha o país que tenho certeza que ele vai fazer. E para todos os fans de Eurovision que estão lá, por favor, vote for Portugal, vote for Tel Aviv and maybe we can see you guys here again to celebrate music. Cheers! Ai, parti o telemóvel. Maluca. Conan, tu és incrível. Nós vamos estar aqui todos a apoiar-te. Portanto, votem na canção portuguesa Vote for Portugal. Obrigado, baby. Eu não parti um telemóvel, parti dois telemóveis. Parto todos os telemóveis em Tel Aviv. Traz a Eurovisão. Não, acontece o que acontecer, nós apoiamos depois. Porque estamos boas de tudo. Obrigado, baby. Obrigado. Obrigado. Boa noite, Chito. Ah, só me dá um beijo. Estamos todos contigo e vais limpar isso tudo. Beijo. Obrigado, baby. Como é que é, mano? Está tudo fixe. Conan, olha, nós estamos aqui para desejar toda sorte. Nós sabemos que tu vais lá arrebentar com tudo. Nós vamos estar aqui a esfregar os dedos no telefone. no máximo. Mano, é isso aí. Arrebenta com aquilo. Representa Portugal da melhor forma. Confiamos em ti. Aquele abraço. Estamos braços aí. Direto. Um anti-direto. Vé, fofos. Oh. O brutal. Então, queridos, pá, deviam estar cá. Podemos fazer uma boys' band, girls' band, everybody's band. Todos juntos. Ainda falta. Ainda faltou o pessoal. Mas, é, todos juntos. Mesmo os outros que não estavam no vídeo. Tchau. 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 Tchau.